Olá, queridos alunos e alunas! Bem-vindos a mais uma aula de inglês. Para quem não se lembra, meu nome é Carla e o meu sinal é esse. Quero dar boas-vindas também ao nosso intérprete Daniel. Bem-vindos, Daniel! Então, vamos começar mais uma aula, mais uma semana, com muita emoção, muita empolgação e hoje vamos falar de... Let's check! Learning English with Olympic Games. Yes! Vamos aprender inglês através dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Então, nossa aula de hoje é sobre o PEC 3, ok? Podem pegar seus PECs. Let's learn English with Olympics. Então, sobre o que nós vamos falar na aula de hoje, pessoal? Let's talk about... Vamos falar sobre... The Seven Continent Song, que é aquela letra da música sobre os sete continents que aparecem no PEC de vocês. Sobre os Anéis Olímpicos, Olympic Rings. E também sobre os Mascotes Olímpicos e Paralímpicos, ok? Let's start! Vamos começar? Começando, então, sobre os Anéis Olímpicos, pessoal. Open your pet on week 4. Abrindo o PET aí na semana 4, que aí vocês já aproveitam para ir respondendo as perguntas, ok? Olympic Rings. Hum, o que será Ring Stick? Será que são anéis? Yes, that's it. Rings significa anéis em inglês. Olympic Rings, então, seriam os Anéis Olímpicos. Mas o que será que eles significam, teacher? Vamos ver. What do they represent? Olha só, o que eles representam, então, esses anéis, pessoal? Como vocês podem observar, são cinco Anéis Olímpicos, né? Cada um de uma cor diferente. They represent the union of the five continents. Então, eles representam a união dos cinco continentes, de cada cantinho do mundo, né? O que mais? Expresses the activity of the Olympic Movement. Então, eles também expressam, eles representam o movimento olímpico, né? Então, esporte, movimento, tudo isso é ligado. Então, o anel também dá essa ideia de movimento, né? Os anéis, então, juntos, dá mais ainda essa ideia de velocidade, de movimento, de ação, de esporte, ok? E também é o símbolo do encontro, da união dos atletas de cada canto do mundo, pessoal. The meeting of the athletes or road wild. Ao redor do mundo, vários atletas, então, se encontram para celebrar, né? E jogar e ter esse incrível evento que são os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, ok? Agora, vamos voltar nosso patch lá para a semana 1. Podem voltar lá para a primeira semana. Onde tem, então, a nossa música, a letra da música The Seven Continents Song. Vocês conseguirão ouvir e acompanhar no YouTube o clipe? O clipe é muito legal. Podem acessar lá, que tem no pack de vocês o QR Code, que dá acesso ao vídeo no YouTube. Ou só colocar The Seven Continents Song, que vai aparecer também para vocês a música, ok? Então, vamos acompanhar a letra dessa música e interpretá-la juntos, alright? The Seven Continents Song. Mas você não falou que eram cinco continentes dos Anéis Olímpicos? Sim, mas vamos ver, então, que tem um continente aí que ele é dividido, não é? Vamos ver, então, na letra que vai nos explicar melhor sobre isso. The Seven Continents Song. We are the Seven Continents of the road you live on. Let's learn about the continents together as one. Então, nós somos os seccontinentes, desse mundo que você vive. Vamos aprender juntos sobre eles? Pangea means all lands. Então, Pangea significa o quê? All lands. Todos os continentes juntos, né? Because they were stuck together. Eles estavam juntos no início, os continentes. Most of Pangea sat in the southern hemisphere. Então, a maior parte da Pangea, desse big continent, estava no hemisfério sul. Toda vez que vocês verem essa palavrinha, então, South, ok? Significa sul. Continuando. My name is Asia. I'm a continent now. Então, os continentes começam aí, pessoal, a se apresentar, né? Cada um é personificado e se apresenta pra gente em inglês nessa música, nessa canção. My name is Asia. I'm a continent now. I'm 30% of Earth's total land area. Uau! Então, a Ásia está contando pra gente que ela representa 30%, né? Da parte terrestre aí do nosso planeta. Então, ela tem 30% aí da área do planeta, né? É um big, big continent, right? Hello, I'm Africa. Olha aí, nossa mãe falando, nossa mãe África, né? Also, a continent. The road's second largest land mass in the time of the present. Atualmente, então, o segundo maior continente, né? Da face da Terra. Alright, let's see who comes next. Quem será que é o próximo continente a se apresentar? My name is Europe. I'm a continent you know. I'm the westernmost part of the combined Eurasia as shown. Então, eu sou a Europa, né? Eu também sou um continente, como vocês sabem. Então, estou na parte mais oeste da combinada, né? Da conjugada Eurasia, né? Que antes era Eurasia que se chamava, que tem ali a Ásia e a Europa que estão próximas. We are the seven continents of the road you live on. Let's learn about the continents together as one. White teacher, essa parte repetiu. Sim, é o refrão da música. Então, o refrão, essa parte vai sempre repetir. Continuando. Olha só, até rimou. We can see rhymes. Dá pra perceber as rimas, né? Aí na letra da música. Então, agora, quem se apresentou? North, South. North, North America. América do Norte, então, se apresentou. Ok? Então, a palavrinha North significa Norte. South, Sul. Alright? Então, ela está inteiramente no hemisfério Norte. Alright? Let's continue. I'm South America, our continent. Yeah, South America. I love South America. I'm South America, mostly in the Southern Hemisphere. With a very small part of me in the Northern Hemisphere. Então, eu sou quem? América do Sul, né, pessoal? Onde nós estamos? Where we live. Where our country, Brazil, is located. Então, onde está localizado o nosso Brasil, né? Então, ela está praticamente toda no Hemisfério Sul, mas tem um pedacinho também aí, né? No Hemisfério Norte. Depois, ali da linha do Equador, tem um pedacinho do Brasil também. Alright? Então, agora é a vez de quem? Da Austrália se apresentar. Inclui Tasmânia, New Guinea, Ceramba, Guintimor and some island. Então, a Austrália está cercada de ilhas, não é mesmo, pessoal? Muitas ilhas, então, cercam aí a Austrália. Inclusive, o país New Zealand, né, faz parte desse continente. Oh, it's missing one. Hi, I'm Antarctica. Earth's the most continent. Então, é o continente mais ao sul do planeta. Antarctica. I'm 98% of ice. Can you believe? Um continente formado de 98% só de gelo, gente. It's unbelievable. And I don't have many residents. Eu não tenho muitos moradores. But there are many animals. Big animals, right? Então, tem muitos animais lá. Pode não ter quase nenhum humano, mas animais marinhos, animais polares, como the polar bear, russo polar, né, que já está entrando em esquinção, tá? It's sad, but it's true. É triste, mas verdade. Esses animais estão correndo muito risco de serem esquintos, não é, pessoal? Porque, infelizmente, o gelo está derretendo. Because of us humans. So, let's take care, ok? Let's save energy. Vamos economizar energia aí pra ajudar a salvar o nosso planeta. All right. Did you like the song? Vocês gostaram, pessoal, dessa música? É bem legal, né? Os continentes se apresentando, então, pra nós. Carregados de informações para vocês responderem às questões do PEC. Ah, e tem mais uma coisa, uma mensagem que eles deixam aí pra nós. Please, make sure you take care of us and the earth you represent. We are the seven continents. Então, tenha certeza que você está cuidando de nós, né, do planeta, da parte terrestre do planeta. Então, os continentes, eles te convidam aí para refletir sobre que cuidado que você tem no seu dia a dia, com o planeta, com o meio ambiente, para preservar, então, a vida. Aqui na Terra, né? Earth. Então, Earth é Terra, ali na segunda linha. A palavrinha Earth significa Terra, planeta Terra. All right? Ok. Então, agora, vamos voltar, então, ao tema principal da nossa aula. A gente falou, então, que os anéis olímpicos representam os continentes. Falamos um pouco de vários continentes, né? E que vários atletas se reúnem, né, de cada pedacinho do nosso planeta para os Jogos Olímpicos. Mas onde começaram os Jogos Olímpicos, teacher? Ah, where did the Olympics begin? Let's check. Unscient Greece. Então, começou lá na Grécia Antiga. Olimpique, as Olimpíadas, então, né, começaram muito, 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 muito antigamente. Depois a gente vai ver um pouco da história das Olimpíadas também. Vocês podem pesquisar. Deixo aí um convite para vocês pesquisarem um pouco também sobre a origem dos Jogos Olímpicos. Vamos falar também sobre os mascotes olímpicos e paralímpicos. Olímpicos e paralímpicos, olha só que bonitinhos. Quem será que são esses, pessoal? Vocês já viram eles na TV, esses dias, não já? Ó, o mascote olímpico, então, é chamado de Mirai-toa. Mirai-toa. This blue mascot. Então, ele é o mascote das Olimpíadas. E o que ele representa, pessoal? Ele representa a união das tradições japonesas, então, com a modernidade, ok? Ele é forte, tem um forte senso de justiça, a strong sense of justice, and it's very athletic, ok? E ele é muito atlético, né, muito preparado aí para os jogos, para os esportes. E a sua mate? Essa mascote rosa, the pink mascot. O que será que ela representa, pessoal? Ela, então, tem um poder telepático. Telepatic power. Can talk with stones and wind. Então, ela pode falar com o vento. Ela tem, então, esse lado aflorado, né, de contato com a natureza. Calm and powerful. Ela é muito calma e muito poderosa também. Dignifying inner strength and loves nature. Então, ela é muito forte e ama a natureza. Move things, just looking at them. Então, ela tem a capacidade de mover objetos, só de olhar para eles. Can you believe? E os esportes olímpicos? Olha aí alguns pictogramas, né, que representam os esportes olímpicos. E paralímpicos. Então, temos aí, basketball, athletics, que é o atletismo, não é? Nos jogos paralímpicos. Temos aí, running, athletics, corrida. Wheelchair basketball. Então, basquete, né, basquete paralímpico, que é jogado na cadeira de rodas, sim. Os atletas, então, tem toda, tem que ter todo ali uma força, concentração para correr e arrasar nas quadras. Winter games. Temos também as modalidades de jogos de inverno, né, que vem durante outra temporada. Na estação do inverno, obviamente, winter, ok? Ski, mountainering. Então, tem o montanhismo aí, né, o ski. O esqui alpino. E os jogos de, é, olímpicos de verão, né, summer games, que foram os jogos que vocês assistiram e estão assistindo agora os paralímpicos. Então, temos aí, artistic swimming, que é o nado sincronizado, né, que no Brasil a gente costuma chamar de nado sincronizado ou nado artístico, que é bem legal, uma das minhas modalidades preguiletas. Do you like? Cycling freestyle, BMW, que é o bicicross, né, que é essa modalidade mais livre, que os atletas podem fazer várias manobras radicais. É muito emocionante, né, pessoal? It's unbelievable. What can they do? Fencing. Então, esgrima, né? Olha lá, um atleta brasileiro, né, lutando esgrima. Beach, volleyball, então temos aí o vôlei de praia, que tem a modalidade paralímpica também, tem vôlei sentado e vários outros. E os pictogramas, que são esses símbolos aqui, pessoal? Quem será que criou eles? Eles já são antigos, usados, né, em todas as Olimpíadas. E as Olimpíadas de Tóquio 2020, os pictogramas, então, foram criados pelo Masaki Hiromuro, que é esse moço japonês aí. E ele criou os pictogramas, né, olímpicos e paralímpicos, com base nos movimentos dos atletas, alright? Swimming, cycling, running, triathlon. Então, temos aí o pictograma do triathlon, né, que é a união desses três esportes, natação, ciclismo e corrida. Olha só uma foto de um dos primeiros Jogos Paralímpicos que teve. In Italy, 1960. E olha só, pessoal. In different sports, the flats are great. Olha aí o Daniel Dias, swimmer, nadador, um ótimo nadador, campeão. Even on the snow, até na neve. In several Paralímpic sports, em muitas modalidades olímpicas e paralímpicas. Athletes show their abilities. Eles mostram as habilidades, sim. Incredible velocity, uma velocidade incrível. Strength, uma força incrível. Look, o vôlei sentado, por exemplo. Concentration, the soccer. They are playing soccer without seeing. Only listening, ok? Então, sem ver, pessoal. Imagina jogar futebol. Sem ver, sem enxergar a bola. Só com o barulhinho da bola. It's unbelievable, isn't it? Focus. Então, eles têm muito foco também. Golbol ali, como vocês podem observar. Proud and grateful. Então, também muito orgulho, né? Muita satisfação no que eles fazem, muita alegria. Então, é isso, pessoal. Aí é um vocabulário para vocês. E os QR codes, para vocês poderem se olhar e aprender mais e mais com as Olimpíadas e Paralimpíadas. Let's watch the Paralimpíadas games. Thank you very much, students. See you soon. Bye-bye. 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 Bye-bye.